E aí E aí E aí E aí E aí Teve um assalto aqui no Banco do Brasil, que parou a cidade, aí sim. Está vindo aí a captura. Trabalho de captura pessoal, meio pessoal, corpo de governo de Goiânia, polícia militar, pessoal do Departamento de Abel, Cultura de Goiânia também esteve envolvido aqui nesse local. Obrigado.